Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mélios, libera a lista para você solicitar o cartão de crédito Mélios que será lançado agora em janeiro de 2022. Novo cartão Mélios chegando no mercado, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A assessoria de imprensa do Mélios mandou para o nosso canal uma nota referente ao lançamento oficial do cartão Mélios. Pois é, o que tem de novidade? Vamos à nota então. Mélios abre lista de espera para interessados no cartão de crédito próprio da empresa. Clientes inscritos na lista de espera terão acesso antecipado ao novo produto com previsão de lançamento para janeiro de 2022. Belo Horizonte, novembro de 2021. Dando sequência à ampliação de sua vertical de serviços financeiros, o Mélios, empresa de tecnologia que conecta marcas, lojas a consumidores por meio de seu marketplace e da oferta de serviços financeiros, lançou a lista de espera para seu novo cartão de crédito, que começará a ser lançado para o público em janeiro de 2022. Os interessados em ter acesso antecipado deverão se inscrever na lista por meio do site ou aplicativo da empresa. O novo cartão Mélios começa a ser lançado junto com outros serviços financeiros que passarão a fazer parte do ecossistema Mélios. Ele traz as vantagens que o usuário já conhece, como ser sem anuidade, sem burocracia e com cashback. Aliado a uma experiência 100% Mélios, o novo produto será Digital First e vai trazer novidades como a versão digital, que além de mais segurança, garante mais agilidade, já que permite ao cliente fazer compras online antes mesmo do cartão chegar. Também vai proporcionar aos usuários uma experiência completa dentro do aplicativo da empresa, incluindo atendimento e controle de todas as funcionalidades com poucos cliques. Além do cartão de crédito, a partir de janeiro, a companhia vai lançar sua conta digital gratuita, sem taxas, sem burocracia e com serviços como transações via Pix. Além de previstos serviços inovadores, como a possibilidade de receber CryptoBank e investir em criptomoedas com apenas R$ 1. Com a lista de espera, os usuários poderão ter acesso antecipado ao novo cartão de crédito, que junto aos outros serviços financeiros, vai complementar e deixar a experiência de shopping que já oferecemos mais fluida. A estratégia também vai nos permitir conhecer melhor o perfil das pessoas interessadas, nos permitindo ser mais eficientes na oferta de crédito. A partir das informações que já temos em nosso ecossistema, conseguiremos oferecer uma experiência individualizada, garantindo uma proposta de valor adequada para cada cliente, explica Israel Salmen, sócio fundador e CEO do Melios. Vale lembrar que a lista de espera é válida apenas para o acesso prioritário ao cartão e não garante aprovação de crédito, mas sim prioridade na análise. A Melios foi fundada em 2011, é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e lojas a consumidores por meio do seu marketplace e dão oferta de serviços financeiros. finalizou o terceiro trimestre de 2021 com uma média de 30 mil novas contas abertas por dia útil, totalizando 20,8 milhões de contas cadastradas que têm acesso a benefícios como cupom de desconto e cashback em cerca de 800 lojas parceiras ao usarem o cartão de crédito Melios. Em 2020, foi a primeira startup a abrir o capital na Bolsa de Valores brasileira, formando o grupo Cash3, que ainda conta com o site PicoD.com, marca global presente em 44 países, Promobit, plataforma social e commerce, Melhor Plano, site que oferece ferramentas de comparação de preços e serviços de telecomunicações e serviços financeiros. Alter, empresa especializada na negociação de cripto, e dinheiro, marketplace e serviços financeiros, com mais de 3 milhões de visitas por mês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. O espelho do cartão Melios aqui no aplicativo mostra o cartão branco com a tecnologia contactless, o Mastercard. Aqui não especifica se é um cartão Platinum, mas teoricamente a ideia aqui é que seja um cartão bandeirado internacional. Então, aparentemente, o cartão é um cartão branco com chip e com a tecnologia contactless por aproximação. Achei legal esse cartão diferente do atual cartão Melios Rosinha, mas se for esse branco mesmo, com uma lista rosa, o Danilo fez essa imagem do cartão mais próximo do que nós estamos vendo no aplicativo. Bonito o cartão, meramente ilustrativo a imagem, mas realmente se for esse cartão achei bonitinho sim. Show de bola, né? Top, 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 top. Pois é, gente, caso vocês queiram abrir e solicitar a lista de espera do cartão Melios, cartão sem anuidade, cartão com cashback, compras no Shopping Melios, ganhando mais cashback ainda, e logo mais teremos a conta digital Melios, onde você vai poder fazer pagamentos, transferências, fazer investimentos com certeza junto ao Melios, além de outras ferramentas mais que o Melios deve lançar além do Pix, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Em primeira mão para vocês. Caso queira entrar na lista de espera, clica neste link aqui, você será direcionado para entrar na lista de espera do Melios, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Marcelo Fragoso, um grande abraço. Caio Fernandes, um grande abraço. Rafael S. Costa, um grande abraço. Rodrigo Marques, um grande abraço. Bruno Wesley, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto